Não! Por que não? Por que? Por que não pode? Pare de respirar assim. Pare já com isso. Pare de respirar assim. Basta, vá já para o seu quarto. Já para o seu quarto e sem sobremesa. Oh, chega de choro. Chega de choro. Pronto, pronto. Oh, que cara mais feia quando você chora. Eu não me importo. Calma, calma. Preste atenção. Eu também os vi. Viu? Sim. E por que não diz a mamãe? Talvez ela acredite em mim. Há coisas que sua mãe não quer ouvir. Ela só acredita no que aprendeu. Mas não se preocupe. Cedo ou tarde, ela vai ver. E tudo será diferente. Mas como? Oh, você vai ver. Vai haver algumas surpresas. E também... Mudanças. Mudanças?